Foi condenado a 25 anos, 6 meses e 7 dias de prisão o acusado de ser o mandante do homicídio do taxista Jonatas Ferreira de Assis. O assassinato foi registrado em março de 2009 na cidade de Caratinga. O Miguel Bras está chegando aqui para trazer para a gente o veredito. Fica à vontade, Miguel. Você que é muito competente para recontar esse caso que vem de 2009. Por favor. Pois bem, Nico. O julgamento ocorreu ontem no Fórum Desembargador Faria e Silva em Caratinga. A decisão ainda pediu a prisão imediata do José Bento Ferreira, que cumpre o processo em liberdade no Estado do Espírito Santo. Pois bem, em 2021 ele chegou a ser julgado, mas foi absolvido. No entanto, a assistência de acusação e o Ministério Público entraram com o recurso pedindo a anulação do júri. O recurso foi aceito. No entanto, o segundo julgamento ocorreu ontem. Nico, acerca deste caso também, o advogado de defesa, a defesa do José Bento, disse o seguinte, por meio de nota, abre aspas. Apesar do veredito exarado pelo corpo jurado, a defesa tem convicção da inocência do senhor José Bento, motivo pelo qual buscaremos alterar o quadro vivenciado em grau de recurso. Fecha aspas. No entanto, o resultado do julgamento de ontem significa uma vitória para a família. Pois bem, em 2013 também houve o julgamento de Felipe Lopes Ferreira, que foi apontado como o autor, como o executor do taxista. Ele foi condenado a 15 anos de prisão, só que ele segue foragido. Acerca do crime aconteceu em março de 2009. Jonatas estava no ponto de táxi no centro de Caratinga, quando foi solicitado para uma corrida no bairro Esperança, mais precisamente no alto do cemitério. Só que alguns minutos depois, algumas pessoas escutaram disparos de arma de fogo. Quando saíram, perceberam que o homem estava morto dentro do próprio carro. Todos os trâmites foram resolvidos por parte das autoridades. As investigações começaram e as apurações, Nico, à época, apontaram que Jonatas havia adquirido uma dívida para custear uma viagem para os Estados Unidos, onde permaneceu por um tempo trabalhando. E segundo os familiares, Jonatas já havia quitado a dívida. Porém, o mandante, a pessoa condenada como o mandante, o José Bento, quem levou Jonatas para o exterior. Só que o mandante havia alegado que Jonatas não havia quitado toda a dívida. No entanto, 15 anos depois, após o assassinato do taxista, saiu aí o resultado do julgamento do José Bento, aí há quase 26 anos de prisão, Nico. Veredito, né? Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Às vezes a pessoa acha que vai passar o tempo, não vai ter não, o julgamento acontece, né? A justiça sempre, sempre acontece, com certeza.